Oi, eu sou a Débora Osório, eu faço a Pathy de Espelho da Vida, novela da E6 da Rede Globo e eu tô aqui pra bater um papo com vocês da Art Blitz. Então, eu sempre fui muito expressiva, me comunicava muito e nada gastava muito minha energia, assim, eu tinha energia em excesso. E aí minha mãe testou o teatro pra ver se focava, se canalizava toda aquela expressividade que eu tinha. E aí quando eu fui pra minha primeira aula de teatro, eu falei que não sairia mais de lá. Aí de lá fui emendando cursos, fui conhecendo pessoas, fazendo peças e já tava trabalhando no meio. E nunca pensei em mudar antes disso, nunca tinha pensado em outra coisa. Mesmo quando eu não fazia teatro, eu sempre falei que queria ser atriz, mas até então era uma coisa de criança mesmo. Muitas crianças sonham com isso. E aí quando eu entrei em contato real com esse mundo, realmente eu tive certeza. Então, eu fiz o meu primeiro teste com 12 anos, numa agência. E aí eu cheguei lá pra fazer o teste e era canto, interpretação e dança. Eu não sabia, não tinha essa informação. Cheguei lá e eu ouvi as pessoas cantando de fora da sala. Eu falei, ué, meu Deus, e agora? E aí eu falei assim, vou fazer por experiência, porque eu não sabia cantar. E aí eu falei, vou fazer por experiência pra saber como é que é um teste. Fiz, cantei e passei. Fiz o meu primeiro musical, que era o Reino da Gataria. Eu tinha 12 anos, fiquei 3 anos em cartaz. E aí comecei aula de canto, dança eu já fazia. E aí fui conhecendo pessoas, emendando teatro, muitas peças. Eu sempre fiz teatro. Eu já fiz uma participação na novela Totalmente Demais. Foi uma participação muito boa. Eu fiz a Leona Cavalli quando nova. E fiz uma novela na Recó, o Rico e o Lázaro como nitócris. É uma personagem muito diferente do que eu tô fazendo agora. Toda a minha base, toda a minha estrutura de interpretação vem do teatro. E me dá muita segurança. Aí eu fiquei louca. Porque eu já tinha feito o teste já fazia um tempo. Mas mandava sempre energias positivas. Pedia muito pra que se tivesse que ser, seria. E foi. E aí quando o Fabinho me ligou pra eu tô de elenco. Inclusive eu sou muito grata a ele. Obrigada, Fabinho. Eu fiquei louca, assim. Eu tentei manter o controle no telefone. Falei, ai, obrigada. E aí, como é que vai ser? Quando eu desliguei, saí gritando pela casa. Chamar minha mãe, contar pra minha mãe. É muita emoção, assim. É muito emocionante. A gente espera muito pra uma oportunidade. E elas aparecem. O que me instigou mais... Ela é uma personagem muito rica, né? Em todos os sentidos. Mas eu acho que essa força de vontade dela. O desejo que ela tem. Ela insiste. Ela não desiste. E com tudo isso tem uma leveza. Com todas as artimanhas que ela faz. Ela é ingênua. Ela tem uma coisa infantil. Não é malícia. Não é maldade. E eu acho que isso me instiga. Então, a gente fez uma preparação com a preparadora de elenco. A Beta. Que é incrível. Uma pessoa. Um ser humano maravilhoso. E ela foi muito necessária na minha construção pra Pathy. O Pedrinho Vasconcelos. E todos os outros diretores. Eles são muito disponíveis. O Claudinho. O Rafa. A Tandê. Todos eles estiveram muito presentes. Em todos os processos que a gente teve. Todos os ensaios. Todas as leituras. Eles estavam lá. Todos. E isso é muito especial. Porque a gente constrói junto. Então, todas as ideias vieram juntas. Eu sempre estudei muito. Foi muito necessário. Muito preciso pra mim. Eles estarem presentes. Tanto a preparadora. Quanto todos os outros diretores. Estarem disponíveis. Para a minha criação. Então, obrigada a todos. Eu não sou mineira. Eu sou carioca. E todo mundo fica muito surpreso com isso. E eu fico muito feliz. Então, até então. Quando a gente começou as leituras. A gente estava lendo normal. E o Pedrinho, o diretor. Falou que talvez a gente fosse colocar alguma coisa mineira ali. Mas no máximo tirar um chiado do S. Uma coisa leve. E aí, a gente começou numa aula de prosódia. Com a Iris. A tirar o chiado do S. Para a gente tirar o chiado do S. A gente já entra nesse universo mineiro. A gente vai descobrindo coisas. Eu assisti muitos filmes mineiros. Eu assisti muitos vídeos da Mariana Rios. Porque eu acho que ela tem um sotaque. Que é um sotaque de quem mora no Rio de Janeiro. Mas ela é mineira. E aí, eu assisti muitos vídeos dela. Eu levei ela muito como referência. E aí, é isso. Assim, demanda muito estudo. Mas eu acho que é um processo mesmo. É por etapas. E aí, a gente vai descobrindo as outras coisas. Não ache que o Mauro César seja um desnumbre. Eu acho que ela é apaixonada por ele. O Hugo, que é o Cadu Libonacci. Ele, eu acho que tem um clima ali. Tem uma coisa. Tem um ciúmes. Ela sente ciúmes dele. Mas eu não sei se eles identificam ainda. O sentimento que acontece ali. Agora, a coisa com o Mauro César, eu acho que é a maior. Ela leva mais sério. Ela acredita. Ela admira. Tem um amor platônico muito grande. O Hugo é uma amizade de infância. Que está ali. Que ela sabe que gosta. E quem é que não gosta de ter alguém gostando? Não é? Então, acho que... Ela não identifica muito ainda. Mas alguma coisa tem. Claro que ela tem chance. Eu acredito nela. Paty vai conseguir. Eu acho muito digno, né? Eu acho justo a Paty aparecer em 1930. E aí, casada com o Mauro César. Imagina só. Isso é incrível, gente. Eu acho justo. Fica a dica. Eu acredito muito no espiritismo. Acredito muito em reencarnação. A minha religião é baseada nisso. Acredito em energias. Acredito em tudo. É um universo que eu tenho muito contato. Muito interesse. Acho verdadeiro. Eu acredito muito. Bom, eu e Paty somos muito diferentes. Porque eu sou tímida. A Paty não é nem um pouco tímida. Ela já chega chegando. Eu sou tímida. Tenho vergonha. Mas depois que eu me salto também, eu dou pra falar. Só que a gente é bem diferente. Eu sou muito sonhadora também, que nem a Paty. Eu insisto muito nos meus sonhos. Mas a maneira com que a gente faz isso é muito diferente. As pessoas sempre me perguntam se eu sou muito fã de alguém que nem a Paty. Sim. Tenho muitas pessoas que eu sou fã, que eu levo como referência. Mas eu nunca faria as coisas que a Paty faz. Nunca. Nunca. Coragem alguma pra isso. Ah, eu acredito que as coisas acontecem quando tem que acontecer, na hora certa. Todas as vezes que eu fiz um teste, eu pedia pra acontecer o melhor que tinha que acontecer. Eu não pedia pra dar certo. Eu pedia pra eu fazer um bom teste, pra aquela pessoa conhecer o meu trabalho, saber a minha maneira de interpretar, mas que só era pra ser meu se tivesse que ser meu. E hoje, tendo o presente da Paty de ser uma personagem boa, uma personagem grande, uma oportunidade maior na minha carreira, no meu currículo, eu agradeço tudo. Eu sou muito pé no chão. Minha família, eu tenho uma criação que vem disso. E eu levo de uma forma natural, porque é natural. Eu vejo como consequência de um reconhecimento de um bom trabalho, e que bom. Tenho o lado negativo também, porque não dá pra agradar a todos, mas é isso. E eu levo como a forma mais natural possível, porque somos todos iguais. E obrigada, agradeço todo o carinho que todo mundo me dá. Nas redes sociais é onde eu tenho mais contato com o público, né? E, ah, eu adoro, assim, eu adoro ler os comentários, eles são super carinhosos. Tenho os fãs clubes, né, que dão ali todo o amor que eles podem dar. E eu curto, assim, eu respondo, eles me perguntam as coisas que eu falo. Não dá pra responder tudo sempre, mas assim, eu dou o meu máximo pra ter esse contato. Porque eu acho muito válido, acho que a rede social hoje em dia serve muito pra isso, né? Pra aproximar. É claro que tudo tem um limite, mas eu tento corresponder o máximo tudo que eu recebo. Ah, eles insistem na coisa do Mauro César junto, eles acreditam junto. E eu amo isso, porque, ó, é isso aí, ela vai conseguir. E tem que torcer. E tem gente também que fica meio pirada, né? Gente, Pathy chega, eu falo, não, ela vai continuar. Mas ela tem uma galera que torce firme por ela nas loucuras que ela faz. E aí eu fico lendo, acompanhando tudo que falam. Eles têm muito carinho, eles admiram a Pathy. E muita gente se identifica, isso é muito legal. Porque muita gente me manda assim, nossa, a Pathy era eu quando adolescente. Eu falo, ah, bacana, isso é bem legal. A identificação que rola é interessante. Ah, eu e a Kátia, gente, é até difícil falar. Ah, porque eu tenho dificuldade de falar quando eu tenho muita admiração, muito amor por uma pessoa, me falta o que falar. Mas eu e a Kátia, a gente se identificou muito no nosso primeiro encontro. A gente foi pra uma primeira leitura, a gente se olhou e falou, entendi, é você. E aí a gente ficou muito amiga, a gente trocou o telefone, começamos a se falar. A gente tem um método muito parecido de estudar. A dedicação que a gente tem é muito parecida. Então a gente sempre se ajudou muito. E aí começou a amizade fora dali, né? A gente confia uma na outra, a Kátia participa da minha vida. Eu confio nela. E ela é uma pessoa muito incrível, a Kátia é especial. Ah, eu almejo muita arte. Eu quero sempre estar fazendo arte, eu amo. Quero sempre estar passando mensagens, comunicando. Quero trabalhar. Trabalhar, ter personagens interessantes e ter todo esse contato com o público que eu tenho agora, começando. Eu quero continuar e sempre ter. E manter o pé no chão. Então, continuem assistindo Espelho da Vida. Acompanhem a Pathy. Torçam por ela, tá? Por favor, ela precisa de força. E é isso. Muito obrigada. Adorei conversar com vocês. Um beijo.